Eu vou explicar pra vocês o porquê tudo no tempo de Deus Há dois anos atrás, lá estava eu na minha vida Lá na frente do meu coitão na minha casa Tomando um tararezinho E fazendo vídeo E toda noite eu rezava a Deus Deus, no seu tempo, não no meu Que um dia eu possa cantar nas principais cidades do meu estado, do meu Paraná E nada mais, nada menos eu não brinca no tempo dele E hoje ele me trouxe pra essa cidade especial Capitão Leone das Mortes E é o seguinte, mesmo sendo domingo Hoje eu tinha tudo pra estar cansado Hoje eu tinha tudo pra não querer levantar da cama Mas quando eu soube que estava cheio de gente Cheio de criança Cadê o grito das crianças, Alô? E seis de pessoas sonham esse sonho junto comigo Foi tipo um ponteiro num carro, num combustível Ele foi subiu na hora Eu juro por Deus Que eu vou dar o meu máximo, o meu 100% aqui hoje E só quem vai ficar até amanhecer com o Luan Pereira vai jogar as duas mãos pro céu E você joga Assim, de um lado, pro outro, pra lá, pra cá E é só você soltando a voz Eu já perdi Eu não quero mais, eu quero mais Eu já perdi E o quê? Só você danço nada E se meu Paraná Eu não sou nada Eu não sou nada Eu não sou nada E não sou nada